Fica Fica comigo, meu mel Fica comigo Fica 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 Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só E pra sempre ser um ser só Meu mel, não diga adeus 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 Eu tenho tanto medo Meu mel, não diga adeus Não diga adeus Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo Meu mel, não diga adeus Meu mel, não diga adeus Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo Meu mel, não diga adeus De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo Medo Do medo Do Medo Tanto medo Tanto medo Tanto medo Tanto medo Tanto medo Do Medo Do Medo 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 Do Do Medo 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 Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor Fica comigo, meu, meu Tiro adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu, meu, porque Eu preciso de você Lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim Que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu, 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 não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Fica comigo, meu, meu, não diga adeus Não me entregue a solidão Não me entregue a solidão Meu, 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 não diga adeus Fica 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 Comigo Fica 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 Comigo Fica Comigo Comigo Meu, meu Tiro adeus das mãos Não me entregue adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu, meu, porque eu preciso de você Lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos Dos nossos sonhos Enfim Que fazer de tantas coisas Sem ter você O pedaço bom de mim Meu, meu Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor De fim De fim De ficar sem o seu De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Não vá Não vá, não saia de mim Não vá, não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar no seu olhar E pedir mais uma vez E pedir mais E pedir E pedir mais uma vez Meu, meu Meu, meu Meu, meu Meu, meu Meu, meu Que é, mamãe? Meu, meu Meu, meu Não Meu, meu Meu, meu Não, não dê Dê Diga adeus Diga adeus Diga adeus Meu, meu Meu, meu Meu, meu Meu, meu Meu, meu Meu, meu Não, não dê Diga adeus Diga adeus Eu tenho tanto medo Diga adeus 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 Medo, 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 do, do, tenho tanto medo, tanto medo, do, 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 do. Do, 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 do. De ficar, de ficar, de ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser, só ser Ficar, ficar comigo, meu mel Ficar, ficar com, ficar comigo, meu mel Tiro a Deus das mãos, das mãos Não me entregue a solidão, meu mel, você É o pedaço bom de mim É o pedaço bom de mim Não me entregue a solidão, meu mel, você É o pedaço bom de mim De mim De mim Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar, sem o seu amor E pra sempre ser um ser, só Meu mel, não diga adeus Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar, sem o seu amor E pra sempre ser, sem o seu amor E pra sempre ser um ser, só Meu mel, não diga adeus Meu mel, não diga adeus Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar, sem o seu amor E pra sempre ser um ser, só Ficar, ficar, ficar Ficar, ficar Ficar, ficar Comigo, meu mel Tiro adeus 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 Fiz o de você, lembra da nossa canção, dos nossos sonhos, enfim, que fazer de tantas coisas, sem ter você, o pedaço bom de mim, meu, 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 não vá, não saia de mim, eu enlouqueço de vez, chega mais pra eu olhar, no seu olhar, e pedir mais uma vez, fica comigo, meu, 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 tiro a Deus das mãos, não me entregue a solidão, meu, 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 você é o pedaço bom de mim, não me entregue, não me entregue a solidão, meu, 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 você é o pedaço bom de mim, não me entregue a solidão, meu, meu, você é o pedaço bom de mim, de mim. Fica, fica, fica comigo, fica comigo, meu, meu, tiro a Deus das mãos, não me entregue a solidão, meu, 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 porque eu preciso de você, lembra da nossa canção, dos nossos sonhos, enfim, que fazer de tantas coisas, sem ter você, o pedaço bom de mim, o pedaço bom de mim, o pedaço bom de mim, não vá, não saia de mim, eu enlouqueço de vez, chega mais pra eu olhar, chega mais pra eu olhar, chega mais pra eu olhar, no seu olhar, e pedir mais uma vez, fica, fica comigo, meu, meu, tiro a Deus das mãos, não me entregue a solidão, meu, 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 você é o pedaço bom de mim, não me entregue a solidão, meu, meu, você é o pedaço bom de mim, é o pedaço bom de mim, é o pedaço bom de mim, de mim. Fica 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 comigo, meu, 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 tiro a Deus das mãos, não me entregue a solidão, solidão, meu, 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 porque eu preciso lembrar da nossa canção, os nossos sonhos, que fazer de tantas coisas, sem ter você, o pedaço bom de mim, meu, meu, não diga, que fazer de tantas coisas, sem ter você, o pedaço bom de mim, meu, meu, não diga, Deus, eu tenho tanto medo, de ficar sem o seu amor, e pra sempre ser um ser só, de mim. Meu, meu, não diga, Deus, eu tenho tanto medo, de ficar sem o seu amor, e pra sempre ser um ser só, até a próxima. Tchau. Tchau. Vamos lá.